É, vamos causar hoje aqui, né, Fábio? É, vamos causar hoje, né? Nossa, eu derrubei muita gente aí, tá? O cara me joga de trauma, sabe? Passou na frente do meu tiro. O que é que é, né? O que é que é? Saiu água? Caraca! O que é que é o disco? A jaser! A motherfucking jaser! Maori mi gente. Supco deISA de hiç sincite bullshit. A demon criant, magic念 de� otro syndia. You'll be regular with other people. Supco deISA de keeps sincite bullshit. A demon aquele criant, structured hey dude. A demon criant... Agente incapacitive. Obrigado.